Filho do Espírito Santo, amém. 20 do 12 de 1994. Esteja em comunhão com o meu Santo Filho. O título da mensagem é Esteja em comunhão com o meu Santo Filho. Queridos filhos, eu sou, eu sua mãe e mãe de todos. Estou muito feliz por ter um filho obediente ao meu lar, ao meu Santo Filho Jesus. Como rainha da paz, me alegro por ver uma família tão querida como vocês. Como vocês são. Bento, estou sempre em oração e pedindo perdão ao meu filho. Isto é importantíssimo para mim. Dê família assim. Coragem, meu querido filho Bento, pois és uma pessoa de grande estima para mim. Me sinto tão feliz quando estás cantando para mim. Eu também estou ao teu lado nessa hora. Eu fico tão contente porque gosto de te ver cantar. Eu gosto tanto quanto tu cantas para mim. É um momento de muita alegria. Querido filho, sou a rainha da paz. Sou o perfume que pode transformar o mundo. Onde eu vejo tanta podridão. O fedor do pecado é demais na face da terra. Esta terra que era tão linda, onde o meu Deus gostava de estar sentado sobre ela. Mas os homens destruíram esse encanto. Há bem pouco lugar. Muito pouco que ele, o meu Deus, possa descansar. Como rainha da paz, quero prevenir aos meus seguidores. Esteja em comunhão com meu filho constantemente. Porque o fedor do pecado é demais. Nem os próprios anjos que sobem e descem já não aguentam mais. É triste, mas é verdade. Nem meu perfume de mãe piedosa. Não tem mais resistência de ficar sobre a terra. A poluição é horrível. Se não fosse os seguidores do meu filho Jesus da terra não seria mais o lugar dele por os pés. O flagelo vai vir. O castigo é inevitável. A limpeza vai vir logo. É preciso, meu filho, que reze. Muito, muito mesmo. Pois não demora a resposta cair. Não demora a resposta cair sobre os malvados. Os destruidores do paraíso que meu Deus criou. A minha paz, ela está acesa no coração de quem acredita em mim. Quem está contra mim está contra o meu filho Jesus. O desprezo que as outras religiões estão me dando será a causa de sua própria destruição e a ruína para essas pessoas. Meu querido filho, eu te abençoo. Tu e tua querida família. Meus prediletos amores. Feliz Natal, meus filhos, para todos que me amam. Maria Santíssima, Rainha da Paz, que deu essa mensagem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que deu essa mensagem ao nosso profeta Papa Pedro II. Maravilha. Maravilha.